Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos celebrando o vigésimo nono domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje continua nos narrando a ida de Jesus a Jerusalém com seus apóstolos. O Evangelho de São Lucas, quando foi escrito na década de 80, o cristianismo vivia um período de profundo conflito e dificuldade. A perseguição, primeiramente com Nero, já havia começado. E ser cristão era uma possibilidade muito grande de se tornar mártir. Era uma possibilidade muito grande de ser morto pela fé. Em um contexto de insegurança, em um contexto onde o cristianismo, a igreja católica, praticamente não tinha nenhuma segurança humana, O Evangelista Lucas, através das palavras de Nosso Senhor, nos diz Deus é a nossa segurança e Ele escuta a nossa prece. No Evangelho de hoje, Jesus também nos pergunta Quando o Filho do Homem voltar à terra, Ele encontrará fé? Eu penso que essa pergunta, cada um de nós deve fazer a nós mesmos. Como anda a nossa fé? Como anda a nossa relação com Deus? A nossa fé é uma fé oportunista, uma fé que barganha com Deus quando nós temos necessidades e aí nós rezamos. A nossa fé é uma fé inconstante, que nós rezamos quando temos vontade, quando temos desejo. A nossa fé é uma fé por medo, por tradição. Rezamos porque aprendemos, rezamos porque temos medo do castigo, de um castigo de Deus, ou porque apenas nos acostumamos com isso. Ou nós rezamos porque amamos e amamos de fato Nosso Senhor. A oração é um dos maiores bens que o ser humano pode realizar, que o ser humano pode fazer. Porque através da oração nós nos relacionamos com aquele que é o princípio, o fim e a razão da nossa vida. Nós não rezamos para mudar a vontade de Deus, nós não rezamos para barganhar com Deus, nós rezamos porque nós o amamos. Durante esta semana, preparando esta reflexão e também a humilha deste domingo, eu pensava quais são os frutos que a oração produz na nossa vida. Nós temos memória, muitas vezes muito machucada por erros, por pecados, por dificuldades, por dores que nós vivemos, através da oração e de uma boa confissão. Deus nos concede a graça de purificarmos, de limparmos a nossa memória, para o Espírito Santo de Deus poder agir de maneira mais eficaz na nossa vida. Reze e peça a graça de deixar no passado, na história, aquilo que não foi bom, aquilo que foi ruim e de recomeçar. Este é um fruto da oração. Reze de coração, reze acreditando que Deus escuta sempre a nossa oração. Que Ele lhe abençoe, que você esteja uma semana maravilhosa e abençoada.